E somente a pessoa que eu estou tocando agora, somente a pessoa que eu estou tocando agora é um alienígena. Você fala uma língua que ninguém entende. Você acabou de chegar no país. Chegou a chegar na Terra. Você é uma alienígena e fala uma língua que ninguém conhece. A pessoa que eu encosto agora, já fez um curso de alienígena e entende tudo. Ela entende tudo de alienígena e vai ser o nosso tradutor. Tudo que nós não entendermos de alienígena, você traduz. Somente a pessoa que eu encosto agora. Você está entendendo o que a pessoa está falando aqui? Imagina. O quê? Tem alguém que traduz, tem alguém que entende a língua. Alguém sabe o que ela está falando aqui? Você entende? Sabe? Sabe? Sério? Sim. E o que ela está falando? Que não perde nem nada. Pede para ele perguntar para ela se ela está gostando do show. E de onde ela é? Pergunta de que planeta ela vive. É muito longe daqui, pergunta para ela. É mais ou menos, só dá uma volta que já chega. Interessante. Ela fala alguma outra língua? Não sei. Não, de onde ela vem não. Não, fala assim só. Eles têm algum costume, você tem algum costume lá? Ela trabalha com o quê 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 lá. Ela trabalha com o quê lá. Não, não tem. Não faz nada. Não faz nada. Não faz nada. Legal. Tem algum nome o planeta dela? E aí, gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e se gira o próximo vídeo.